Dois corpos com massas diferentes, em queda livre, experimentam ou não a mesma aceleração? Para dar resposta a esta questão problema, vamos efetuar uma experiência. Precisamos de dois sensores de passagem, de um digitímetro, que nos permite determinar o tempo de passagem dos corpos. O corpo 1, vamos usar uma moeda de 1 euro. O corpo 2, duas moedas de 1 euro unidas com fita cola. Uma mola de madeira, que nos vai permitir segurar os corpos. Colocamos uma craveira para medir o diâmetro dos corpos. Precisamos de um suporte universal com as respectivas agarras. Vamos então proceder à montagem da experiência. Vamos colocar os sensores 1 em cima nesta garra. O outro sensor. Os cabos dos sensores ligam ao digitímetro. Vamos colocar na outra garra a mola. E com o marcador, vamos marcar a posição das agarras que seguram os sensores. Vamos começar por medir o diâmetro da moeda. Como podem ver, temos um diâmetro de 2,33 centímetros. Devemos colocar sempre o recipiente, onde vai ter a moeda. E vamos começar então a nossa experiência. Devemos colocar o digitímetro. Ele tem duas posições, a posição A e a posição B. Nós, na primeira parte da experiência, vamos fazer passar a moeda pelos dois sensores. Logo, teremos que colocar na posição A. Vamos então colocar a moeda na mola. Agora, digitímetro na função A, moeda na mola. Vamos então largar a moeda. E vamos ler o intervalo de tempo que demora a moeda a passar nos dois sensores. Vamos repetir novamente, para encontrar os valores o mais concordantes possíveis. E temos 167,52 milissegundos. Vamos repetir pela última vez. 166,62 milissegundos. Vamos agora passar a moeda apenas pelo sensor de cima. Para isso, eu vou pular o sensor de baixo para o lado. Daí eu ter feito a marcação. Vou colocar o digitímetro na função B, que faz apenas a medição do tempo quando passa por um sensor. E vou, então, colocar a moeda. Vou largar a moeda. 33,326 milissegundos. 32,936 milissegundos. Vamos agora fazer o valor próximo do anterior. Vamos efetuar a última medição. 34,629 milissegundos. Vamos agora fazer passar a moeda pelo sensor de baixo. Voltamos à posição marcada anteriormente. E este roda para o lado. Vamos colocar, então, a moeda. Vamos colocar, então, a moeda. E temos 9,082 milissegundos. Vamos efetuar mais uma medição do tempo. 8,017. Vamos terminar o intervalo de tempo de passagem do corpo pelo sensor de baixo. 8,080 milissegundos. Vamos agora efetuar exatamente os mesmos ensaios, mas com o segundo corpo. Colocamos, então, o digitímetro na função A. Os dois sensores já estão colocados nos seus lugares. E vamos largar o corpo 2, que tem uma massa diferente do outro corpo. E vamos terminar o tempo de passagem pelos dois sensores. 173,91 milissegundos. Segunda medição. 171,40 milissegundos. Terceira medição. 175,97 milissegundos. Vamos agora rodar o sensor de baixo para o lado. Passamos para a função B. E vamos determinar o intervalo de tempo de passagem do corpo 2 pelo sensor de cima. 37,534 milissegundos. Segunda medição. 38,378 milissegundos. 3,189 milissegundos. Terceira medição. 37,189 milissegundos. Vamos colocar o sensor na mesma posição. E roubamos o sensor de cima para o lado. Vamos, então, agora, proceder à determinação do intervalo de tempo de passagem do corpo 2 pelo sensor de baixo. 7,740 milissegundos. 8,874 milissegundos. Mais uma medição. 8,874 milissegundos. 8,874 milissegundos. 8,228 milissegundos. E desta forma, finalizamos a experiência. Agora é só darmos dados e fazer o tratamento dos mesmos para calcular a aceleração. Quer para o corpo 1, quer para o corpo 2. Bom trabalho! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto